Eu sinto que o vento contrário está perdendo a força Eu sinto que a bravura do mar já não assusta mais Eu sinto que os meus inimigos estão recuando Pra mim já está mais do que claro que Deus veio em meu favor É o cumprimento da palavra sobre minha vida Eu sabia que o meu Deus não havia esquecido de mim Eu posso já sentir na pele as gotas desta chuva É uma chuva de vitória pra mudar minha vida Eu vou sentir o sabor da vitória que Deus tem pra mim Eu vou viver pra ver cada promessa se cumprir Eu vou tocar o invisível, vou provar que é possível Esperar em Deus e viver pela fé Eu já, eu já, sinto em meu peito o mar que é forte o coração Em minha alma uma agradável sensação Eu vou sentir o sabor da vitória Eu venho lá do céu em minha direção É crer pra ver, crer pra vencer Crer e esperar pra sentir o sabor da vitória que Deus vai mandar É crer pra ver, crer pra vencer Crer e esperar pra sentir o sabor da vitória que Deus vai mandar É o cumprimento da palavra sobre minha vida Eu sabia que o meu Deus não havia esquecido de mim Eu posso já sentir na pele as gotas desta chuva É uma chuva de glória pra mudar minha vida Eu vou sentir o sabor da vitória que Deus tem pra mim Eu vou viver pra ver cada promessa se cumprir Eu vou tocar o invisível, vou provar que é possível Esperar em Deus e viver pela fé Eu já, eu já, sinto em meu peito o mar que é forte o coração Em minha alma uma agradável sensação Em sentir o sabor da vitória que Deus vai mandar É crer pra ver, crer pra vencer Crer e esperar pra sentir o sabor da vitória que Deus vai mandar É crer pra sentir o sabor da vitória que Deus vai mandar É crer pra ver, crer pra vencer E esperar pra sentir o sabor da vitória que Deus vai mandar Pra sentir o sabor da vitória que Deus vai mandar Que Deus vai mandar Transcrição e Legendas Pedro Negri